E aí amigos do canal, tudo bem com vocês? Hoje vamos trazer para vocês o funcionamento de uma BMS comparada com o equalizador de baterias que utilizamos aí com as baterias de chumbo ácido. Ou seja, você vai entender a diferença de atuação de um equalizador no banco de baterias de chumbo ácido e da BMS no banco de baterias com bateria de lítio Life Pool 4. Você também vai ver todo o funcionamento sem deixar de ver nada desses dois sistemas. Mas antes te peço, se inscreve no canal, ativa o sininho para quando o vídeo subir participar do Salve Lola com a galera. E gostando aí da galeria de vídeo-aulas do canal sobre energia solar, off-grid, montagem e tudo mais, tá com o like, tá com o like, lembrando que é todas as aulas gratuitas, não vendemos cursinho. Então, trazemos informações aí de qualidade gratuita para todos os amigos inscritos ou não do canal, beleza? Após a vinheta, vamos para a aula completa aí na bancada. Vamos lá, pessoal, entender aí qual a diferença dos balanceadores ou equalizadores que a gente utiliza aí no banco de baterias utilizando, utilizando baterias de chumbo ácido, que são as automotivas estacionárias aí, para o BMS, que seria aí o gerenciador, o equalizador utilizado para os bancos de baterias, das baterias Life Pool 4. Vamos entender aí a diferença dos principais balanceadores, equalizadores e a BMS. Só relembrando, no sistema aí de baterias de chumbo ácido, um sisteminha aqui. Quando é que você vai utilizar um balanceador no sistema aí de baterias de chumbo ácido? Pelo menos no sistema que começa com 24 volts. 12 volts não tem por que você utilizar o balanceador no sistema de 12 volts, já que vão estar aí as baterias em paralelo e a tensão nos terminais dela vai ser a mesma. Então, quando você utiliza o sistema de 24 volts, que você faz a recarga através das extremidades da série, que forma os 24 volts, como a recarga vai passar entre duas baterias, entre o polo de todas elas que estão interligadas, o carregamento tende a não ser igual. E aí dá uma diferença de potencial entre essa bateria e essa bateria. Ou seja, você vai ter uma voltagem de um nível nessa bateria aqui, entre esses terminais, e outro nível, geralmente, entre essa outra bateria. E o que é que você vai utilizar para reduzir, para atenuar essa diferença de potencial entre uma bateria do sistema 24 volts e a outra bateria? Você vai utilizar os balanceadores, que são sistemas aí, que é um aparelho que vai tentar deixar a tensão dessa bateria o mais próxima possível dessa, ou até igual. Como é que ele faz isso? Temos um modelo que faz movimentação de corrente entre os polos, transferindo aí onde tem uma maior tensão para outra, onde está com uma menor tensão, e temos aí alguns sistemas mais simples, onde ele vai fazer uma comparação entre uma tensão e outra, e na que estiver maior, o comparador de tensão que tem dentro dele vai ativar um sistema que vai consumir a corrente da bateria que tem uma tensão maior, aí queimando essa energia. Geralmente, esses balanceadores, os equalizadores, são os analógicos, os menos eficientes, até porque eles movimentam menos corrente entre seus terminais. Esse digital aqui, o que eu uso hoje, que é um EUTEC, aí que consegue movimentar cargas de até 10 amperes, e ele trabalha aí com sistema digital, é muito eficiente para esse tipo de bateria chumboácida, é o que a gente usa, sempre deixo o link dele aí na descrição do vídeo. Esse realmente, ele sempre procura deixar o máximo de tensão aí parecida de uma bateria e da outra, com uma movimentação de corrente maior, a ordem de 10 amperes. E no sistema aí, pessoal, que utiliza as baterias aí de lítio, Life Pool 4, ou Life PO 4, esse tipo de banco de baterias, formado aí, o sistema por S, como a gente já explicou, vou deixar aqui um card para essa aula, para você assistir aí depois, com calma, merece ser assistido. Esse sistema trabalha com um sistema de gerenciamento de bateria, chamado aí BMS, a sua sigla em inglês. Esse BMS, ele vai tanto ter conexão entre cada junção das baterias, para que garanta que uma dessas células não fique com a tensão nem muito superior ou inferior ao que o fabricante recomenda para esse tipo de célula. Ela vai tentar, sim, fazer a comparação entre tensão das células. Porém, o objetivo principal não é só que ela fique com a mesma tensão das outras células, e sim que ela fique dentro da margem estipulada pelo fabricante. Se o fabricante diz que essa célula não pode passar de 3,65 volts e não pode trabalhar aí com menos, com a tensão de corte, que a gente chama, com menos de 2 volts, isso vai depender, como eu sempre disse, do datasheet da sua bateria. Essa tensão aqui é meio que um padrão, e a tensão de corte varia dependendo da capacidade da bateria e do fabricante. Porém, como dito aqui, a função principal é que ela sempre tente trabalhar com as tensões limítrofes, tanto de recarga com a tensão máxima quanto a mínima de corte, e lógico, na medida do possível, sempre tentando deixar uma com a mesma tensão da outra. Mas a principal função do BMS é proteger as células, porque esse tipo de bateria de lítio você não pode vacilar. Ela ou trabalha dentro das especificações do fabricante, ou você pode danificá-la permanentemente, sem contar outros riscos. E também uma coisa bem interessante desse tipo de sistema, de gerenciamento BMS, no sistema de bateria de lítio, Life Pool 4, é o seguinte, se você observar aqui na de chumbo ácido, os balanceadores, o sistema de alimentação do circuito é independente. Você vai ter um controlador de carga alimentando direto as baterias, e o balanceador ali tentando só fazer esse equilíbrio de tensão entre elas, não tendo aí qualquer gerenciamento entre a corrente que sai para o inversor, ou a que entra, que sai, vou botar aqui, que sai para o inversor, ou a que vem aí do controlador de carga. Ela não faz nenhuma gerência sobre a corrente que sai para o inversor, ou corrente que vem do controlador. Já o BMS, o ABMS, ela vai ter o polo negativo aqui, entre o negativo do banco de baterias, que é o ABMS aqui, ela tem a saída B-, ela vai direto ao negativo do banco de baterias, e vai ter o P-, que vai no negativo do controlador de carga. E esse negativo aqui, já sai daqui, do controlador de carga do P-, para a sua carga, para o inversor. Porém, esse BMS, sim, ele vai controlar tanto a corrente de entrada, quanto a corrente de saída. E é nesse momento aí que a gente vai ter também a diferença dos tipos de BMS, que são as smarts, ou seja, BMS inteligente, que a gente pode programar, ela alterar, setar os parâmetros, e as comuns, que ela já vem com a pré-configuração de fábrica, e você, quando for comprar, você vai ter que observar se ela casa esses parâmetros com o sistema que você está montando. E aí, como disse aqui, a setinha indicando que ela controla a corrente de entrada, e a corrente de saída controla para quê? Para proteger sempre as baterias. Esse tipo de bateria, você tem que observar, como eu disse, as tensões máximas e mínimas de trabalho de cada célula, e a corrente máxima que você pode carregar ou descarregar. Sua BMS, ela vai proteger isso. E como é que ela vai fazer? Se você tiver uma corrente absurdamente maior saindo, para não danificar o banco, ela vai cortar essa corrente, vai suspender a corrente aqui no terminal negativo, que passa pela BMS ao banco e vai para a carga. Da mesma forma, a BMS também controla a entrada de corrente. Se tiver muito grande, ela vai proteger o banco, ela também vai suspender, vai cortar a passagem dessa corrente. Como é feito isso? Através de um sistema eletrônico aí, de transistos no tipo FET ou IGBT, ou a junção deles. Aí depende da tecnologia da BMS. Mas ela vai ter uma ingerência sobre a entrada e saída de corrente do banco de baterias à carga, ou seja, ao inversor ou alguma carga alimentada diretamente com a tensão do banco. Enquanto os balanceadores aí dos bancos de bateria, chumboaz, ele funciona de forma paralela, sem ingerência na entrada ou saída de corrente só, tentando equilibrar a tensão entre as baterias, a BMS não. Ela vai fazer esse gerenciamento de corrente. Ele vai tentar controlar e, sim, cortar. Ela dependendo da tensão. Se a tensão de uma célula baixar abaixo do nível indicado pelo fabricante para a tensão mínima, ou se ela começou a carregar e passou da tensão máxima à BMS por causa de uma. Basta apenas uma ter passado dos níveis críticos máximos e mínimos, ele vai cortar essa corrente do banco, tanto na carga quanto na descarga, para proteger seu banco de baterias Live PO4. Chegou, 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 meu povo! Vamos ver aí o sexto e meio que chegar mais ligeiro que nem todo mundo meia lá embaixo no vídeo anterior. Garantindo o seu salvo aqui nesse vídeo. E vamos fazer uma atualização aí aos amigos. Você quer ajudar o canal? Quais os meios hoje disponíveis de ajudar o canal? Indo nas playlists, assistindo as aulas anteriores, para ajudar ao canal aí, mostrando que você tem interesse nas aulas gratuitas aí do canal. Se você assistiu uma aula e gostou demais disso, poxa, essa aula valeu demais! Não encontrei esse conteúdo gratuito em nenhum lugar. O cara trouxe explicadinho para que eu possa entender e os amigos também. vai lá no botãozinho valeu demais que fica abaixo do vídeo que você gostou. Ajuda o canal. Pode também se tornar membro. Vamos me tornar membro aqui. Um picolé por mês, R$ 7,99, se eu não me engano. Você ajuda o canal para que a gente continue trazendo conteúdos, materiais, aparelhos, sobre energia solar, tudo, tudo, notícias, para que a gente possa continuar com esse trabalho aqui. Pois não vendemos cursinho, não queremos vender nada de informação. Já foram sondados por duas ou três empresas que vendem cursos para montar as aulas, que eles vendam aos amigos e me dão uma porcentagem. Eu digo, eu não estou, eu estou fazendo as aulas, eu não estou cobrando, eu estou trazendo, vou botar para a empresa, para a empresa vender ao povo. Não, quem quiser ajudar o canal, ajuda. Quem não quiser, assiste. Então, assiste, faça o like, se inscreve, vai lá no membro, se quiser um valer demais, e está bom demais. Vamos continuar assim até onde a gente conseguir. Vamos ver agora quem foi, os seus primeiros que chegaram. Vem todo o mesmo na mata, que garantiu o seu salvo. Garganta ainda não está boa. Três semanas, ainda está ruim, vou ter que comer, mas vamos lá. é o que a gente tem para agora. Nosso amigo, Cláudio Daí, de Teodoro, São Paulo e São Paulo, garantiu o salve, cheio, cheio, que eu tomo um abraço. Arnaldo, um grande abraço, amigo. Nosso amigo Jorge Gilberto de Nova, e do Arçul, no Rio de Janeiro, também um grande abraço, amigo. Nosso amigo Beto César, de Canoa, no Rio Grande do Sul, grande abraço, valeu pela audiência dos amigos. Nosso amigo Vinícius Marim, o Berlander, e o Reverade também, grande abraço, valeu pela audiência, por tudo, aumenta, também esqueci, saiu o vídeo, nem que seja uma boa noite, boa noite, uma palminha, um negócio ajuda também, ao canal. Você olhou ali, a onda de feita, hoje eu não gostei muito desse tema não, pop play, ajude o canal, quando você não assiste o aula, no próximo, não é recomendado, e aí vai diminuindo, aí o canal não se acaba, ajuda assim também. Quem mais, quem mais, nosso amigo Sérgio Ferreira, Trê Bobó, São Moçalo, Rio de Janeiro, grande abraço, amigo, e nosso amigo, Babal Rosa, de Rondonópolis, Márcio Grosso, também Raiz Cretena, feliz dia dos pais, aí, atrasado, foi ontem para todos os papais do canal, grande, 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 grande abraço a todos vocês, parabéns papais do canal, valeu, grande abraço.